Amor Num abraço sem fim Tavaga, tavaga Num espaço sensual De nos ter cura No amar, no amar Nos amores mais grandes Ele é maior No amar, no amar Nos amores mais grandes Ele é maior Amor é Nos amores Irmã, nós de um sorris Ele é sorte e ventura E nos encontro que tinha E nos seus desejos E nos dois sonhos Num abraço sem fim Tavaga, tavaga Num espaço sensual De nos ter cura No amar, no amar Nos amores mais grandes Ele é maior No amar No amar, no amar Nos amores mais grandes Ele é maior No amar, no amar No amar, no amar Somos o Deus Ele é sorte e ventura Ele é sorte e ventura E nos encontro que tinha No amar, no amar E nos seu desejo Ele é maior 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 Amém